Sabendo que o triângulo BCD, ó, triângulo BCD, esse triângulo aqui, ele é equilátero. Se o triângulo é equilátero, ele tem os três lados iguais. Então esse lado aqui e esse tem a mesma medida. Determine em centímetros o perímetro do triângulo BCD, ou seja, desse triângulo aqui, ó, BC, aqui, BCD, esse triângulo. Letra B, o perímetro do quadrilátero ABCD, esse quadrilátero aqui, ó. Perímetro, você vai somar em volta. Pra isso eu preciso primeiro calcular esse lado aqui, BD. Vou chamar esse lado do quê? De X. Aplica o quê aqui? Teorema de? Pitágoras. Se você observar, isso aqui é um triângulo pitagórico, não é? Ele tá multiplicado por quanto? Aqui, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3? Quanto vai ser aqui? 15. Já sai direto. A B já dá. É. Ah, Sérgio, não entendi. Então aplica o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é X ao quadrado, é igual a 9 ao quadrado mais o quê? 12 ao quadrado. Quanto que é 9 ao quadrado? 9 vezes 9, 81. 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. 144, muito bem. X ao quadrado vai ser igual. 81 mais 144? 12 ao quadrado. Isso, 225. Isso, 225. Vai ser 15. 15 centímetros. Vai ser 15. Vale esse lado aqui, ó. 15 centímetros. Se aqui é 15, quanto que vale aqui? 15. 15, por quê? Porque ele é equilátero. E aqui? 15 centímetros. Agora, na letra A, ele pede o perímetro do quadrilátero BCD. Então eu vou somar os lados aqui. 15 mais 15 mais 15. Vai dar 40 aí? 5. É difícil? Tranquilo, hein? 45 centímetros. E na letra B, ele pede o quê? O perímetro do quadrilátero ABCD. Soma tudo em volta. Começar por aqui. 12. Mais quem? Mais 5, mais 15. Por fora, hein, pessoal? Por fora aqui. Mais esse 15. Mais quem? Mais 9. Quanto que dá tudo? Perímetro. 15 com 15, 30. Com 12, 42. 42 com 9, 51 centímetros. É difícil? É esse daí. Anota que eu vou passar outro. Tchau, até mais.